Olha, sai da frente. Por que, Marcão, você tá falando pra sair da frente? Porque uma vaca e um bezerro causaram uma grande confusão. Vejam só essas imagens na tela do nosso programa. Lá vai a vaca e o bezerro. Ó, preste atenção, deve ser mãe e filho, né? Deve ser ali, ó. Os animais se soltaram e saíram em disparada pela cidade. Eles acabaram invadindo uma loja de material de construção e acabaram assustando os funcionários e clientes que saíram correndo pra não serem atropelados. As câmeras de segurança registraram o momento em que os animais também invadiram uma loja de produtos agropecuários. Felizmente, ninguém ficou ferido. E vocês vão acompanhando agora que esse flagrante chegou pra nós de União dos Palmares em Alagoas. Vejam só.